A Carta de Vitória E após o almoço, os momentos aí de discussão e aprovação, posteriormente a aprovação aí da Carta Vamos aqui ler Vou botar o óculos agora porque a letrinha ficou menor aqui, viu, olha Vamos dos componentes aqui da comissão e depois a gente vai chamar cinco componentes para compor a mesa aqui A Comissão de Redação da Carta de Vitória, o 8º Fórum Nacional de Comissões Interna e Supervisão, Vitória e Espírito Santo Ademar Corrêa Vasselar, da Universidade Federal do Espírito Santo Urdes Adriano dos Santos Moraes, do Instituto Federal Baiano Globo Escócio dos Santos, do Instituto Federal Baiano Helga da Silva Moreira, do Instituto Federal do Amazonas Hugo Leonardo Salomão Ponteiro, da Universidade Federal de São Carlos E o Zinchen, da Universidade Federal de Uberlândia Leonardo Silva Moraes, do Instituto Federal do Espírito Santo Luiz Antônio Lentos, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro Botário Pereira Carneiro, do Instituto Federal do Rio de Janeiro E Rafael Augusto Vaz dos Santos, do Instituto Federal de Rondônia Portanto, esses são os membros da comissão Agora, vamos combinar cinco desses membros para compor a mesa para a gente começar apontando a leitura da carta Convidamos aqui, Adriano dos Santos Moraes, do Instituto Federal Baiano Adriano, tá por aí? Combinamos, Helga da Silva Moreira, do Instituto Federal do Amazonas Hugo Leonardo Salomão Ponteiro, da Universidade Federal de São Carlos O 1 já está aqui Leonardo Silva Moraes, do Instituto Federal do Espírito Santo Leonardo tá vindo aqui O Rafael Augusto Vaz dos Santos O Rafael também tá por aqui Tá faltando aqui o Adriano dos Santos E a Helga, tá por aí? O Adriano também tá vindo aqui, né? A Helga tá por aí, Adriano? Tá vindo também, né? Portanto, aí, faltando somente aqui na mesa da comissão A Helga, do Instituto Federal do Amazonas Portanto, passa agora a palavra para a mesa fazer realizar a leitura da carta Bom dia a todos os presentes Em nome da comissão, nós agradecemos a presença de todos Vamos agora fazer a leitura da carta de vitória Já aberta para os destaques Nessa metodologia que a gente vai usar Aquele que tiver alguma observação Peça destaque para que no período da tarde Possa ser discutido o que for observado Tá projetado aqui, eu vou fazer a leitura Para que vocês também possam acompanhar E lembrando aqueles que tiveram destaques É só pedir que nós vamos grifar aqui Para posteriormente ser discutido Pode ser a plenária soberana Se a plenária... O prazo até hoje, senhor, era para as moções As propostas dos grupos de trabalho Eram para serem entregues ontem digitadas A comissão ficou aqui até as 10 horas da noite Trabalhando nesta carta ontem E hoje nós tínhamos o prazo Hoje nós tínhamos o prazo de entregar esse material Até as 10 horas da manhã para ser lido Ok? Mas as propostas, se a plenária quiser Pode sugerir e a gente acrescenta Ok Moções de encaminhamentos O que o... Perdão, o seu nome? O Mauro trouxe para nós uma proposta hoje Quando nós já estávamos no prazo para entregar Inclusive os trabalhos já tinham sido fechados O que nós passamos a ele O que nós passamos aqui também É que qualquer proposta pode ser agora Sugerida pela plenária E nós vamos inserir se assim for decidido Por escrito, ok Foram repassados ontem Estão transcritos... Nós fizemos a análise de todos os relatórios Eliminamos aquilo que estava redundante No sentido assim... Diferentes relatórios apareciam o mesmo tópico Então nós fizemos um mãozinho só Para condensar o material Mas se porventura alguém notar que faltou um tópico Também está aberto para inserção Ok? Carta de Vitória O 8º Fórum Nacional das Comissões Internas de Supervisão na Carreira Realizado em Vitória, Espírito Santo No período de 8 a 10 de setembro de 2014 Nas dependências do Instituto Federal do Espírito Santo Infes Campos Vitória Debateu e aprofundou a reflexão sobre o tema Atuação da CIS Fortalecimento e Possibilidades Bem como sobre temas ligados às políticas de gestão de pessoas Sob a ótica dos seguintes eixos Democratização Racionalização e dimensionamento Reposicionamento de aposentados Plano Nacional de Desenvolvimento Profissional Dos servidores integrantes do Plano de Carreira Dos cargos técnico-administrativos em Educação PCCETAI E terceirização Promovendo a integração entre a CIS Das instituições federais de ensino IFES Foram aprovadas as seguintes decisões Propostas, encaminhamentos e moções Decisões Primeiro, reiterar todas as propostas Que vêm sendo encaminhadas Desde o primeiro Fórum Nacional da CIS Segundo, reiterar que o conjunto dos trabalhadores técnico-administrativos em Educação É contrário ao processo de terceirização de mão de obra No âmbito da administração pública Terceiro, reafirmar nosso posicionamento contrário À implementação da EBSER Encaminhamentos Quanto aos cargos dos auxiliares e técnicos em enfermagem É preciso que se organizem em soma e forças Junto ao Corfem e às entidades sindicais Vou só esclarecer Tanto que esse documento não tem moções Porque como o prazo vem no meio-dia Não apresentamos moções e os encaminhamentos que porventura vieram Assim que somados se chegarem no e-mail Como está no regimento, nós vamos acrescentar e ler novamente Segundo encaminhamento Revisar a questão dos cargos duplos de auxiliares e técnicos Que foram prejudicados no processo de dimensionamento da carreira Construir grupos de trabalho relativos à flexibilização da jornada de trabalho Dos técnicos administrativos em educação Criação de um canal de comunicação para a socialização das decisões jurídicas Favoráveis à implantação das 30 horas e demais documentos relativos ao tempo Quinto Solicitar às representações sindicais a publicação dos documentos utilizados no GT de dimensionamento Seis Aumentar a representatividade da categoria junto aos conselhos e colegiados Sete Cobrar enfrentamento político das entidades nacionais Fasubra e Sinazef Para a implementação do reposicionamento dos aposentados Oito Cobrar da CNS e do MEC A realização de seminários de capacitação para nivelamento da CIS Nove Definir e divulgar previamente a metodologia de elaboração da Carta do Fórum Nacional da CIS Propostas Primeiro Revisão do processo de racionalização proposto pela Comissão Nacional E abertura para a apreciação dos servidores técnicos administrativos em educação Garantindo a proporção da relação técnicos-administrativos-alunos Conforme a legislação vigente Dois Revisão do processo de racionalização Teve destaque, perdão? Se vocês puderem falar um pouco mais alto que eu não pude ouvir, ok? Eu vou, então, vou só aproveitar Vai aparecer várias vezes o termo, a sigla CNS Depois nós vamos corrigir todas elas, tá bom? Continuando as propostas, vamos agora para a terceira Realização de seminário específico sobre racionalização e dimensionamento com parceria das entidades sindicais Três Transparência e maior comunicação da Comissão Nacional e CIS junto aos servidores Quatro Conclusão da descrição dos cargos a serem publicados nos editais de concursos públicos das IFES Quinta proposta Atualização do anexo 3 do decreto 5.824-2006 Inversa sobre cursos e ambientes organizacionais Sexta proposta Fomentar a discussão nas bases sobre a proposta do CONIF de criação do reconhecimento de saberes e competências RSC dos TAIS Sétima proposta Fomentar a discussão nas bases sobre a proposta do CONIF de criação do TAIS substituto Nos moldes da contratação de professores substitutos Com exceção das vagas de vacância Que devem ser preenchidas impreterivelmente através da contratação de TAIS em caráter efetivo Via concurso público no regime jurídico único RJU Oitava proposta Criação dos CPP TAIS nos institutos federais militares Nota proposta Garantir o termo de opção para a transposição dos TAIS dos institutos federais militares Que são enquadrados no PGPE para o PCSETAR Proposta 10 Apoiar a realização de eleições diretas para os cargos de diretor e vice-diretor dos institutos federais militares Proposta 11 Fazer cumprir a implementação do reposicionamento dos aposentados Diante da aprovação da resolução da Comissão Nacional Bem como do relatório final do grupo de trabalho sobre o tema negociado Entre Fazubra, Silasefa e Dover Item 12 Fomentar o debate nos campos das IFES Quanto ao reposicionamento dos aposentados Buscando junto à gestão das IFES a garantia de cumprimento do mesmo Proposta 13 Propor a implementação da política de saúde ocupacional do trabalhador Proposta 14 Recomendar que as SIS locais realizem levantamentos de demandas dos aposentados E providenciem o devido encaminhamento dos dados às entidades sindicais e à Comissão Nacional Proposta 15 Criação da SIS em todas as IFES Proposta 16 Estreitar a comunicação entre a SIS e a Comissão Nacional Proposta 17 Criação de uma rubrica específica para capacitações dos membros da SIS Proposta 18 Criação de um canal de comunicação entre a SIS das IFES Proposta 19 Fortalecer a unidade entre a SIS e as entidades sindicais Proposta 20 Avaliar e acompanhar a criação e execução do Plano de Qualificação Institucional, PQI Proposta 21 Propor a realização de treinamentos e eventos de integração dos tais recém-enforçados Proposta 22 Implantar e implementar programas de apoio à qualificação de servidores mediante a oferta de bolsas com valores prefixados em edital para os diversos níveis de formação Proposta 23 Criação de uma proposta de política de acesso e permanência dos tais em cursos de qualificação e capacitação Proposta 24 Garantia de igualdade e paridade nos editais dos programas de pós-graduação entre tais e docentes Proposta 25 Ampliar os níveis para progressão por capacitação Proposta 26 É 25? 26 Cobrar que todos os cursos de licenciatura sejam reconhecidos como de relação direta a todos os ambientes organizacionais 27 Definir os cargos necessários para o funcionamento adequado dos diversos campi e suas necessidades Proposta 28 Mapear as competências e formações dos tais para garantir que sua lotação seja correlata às suas habilidades e competências Proposta 29 Propor e acompanhar a elaboração O 28 foi lido Alguém tem algum destaque para ele? Não? 29 Propor e acompanhar a elaboração de editais de remoção e redistribuição Proposta número 30 Propor a padronização dos organogramas e níveis hierárquicos das IFES Respeitando as especificidades dos campi Propor a... Propor espectacular Proposta 31 Criação de critérios objetivos para a realização de afastamentos dos tais Propor a... Propor a... Proposta 32 Garantir a periodicidade dos encontros regionais da SIS Proposta 33 Apoiar a iniciativa das representações sindicais quanto às propostas de criação de emenda parlamentar para que haja ampliação de dotação orçamentária com finalidade de implementação do plano nacional de qualificação dos técnicos administrativos Proposta 34 Construção de um documento no qual os procedimentos da SIS sejam uniformizados e padronizados nacionalmente Esse é o conjunto de decisões, propostas e encaminhamentos que nós compilamos dos grupos de trabalho Lembrando que mais encaminhamentos e moções poderão ser acrescentados no período da tarde, já que o prazo estipulado é até as 12 horas Alguns já estão aqui? Alguns já estão aqui, então certamente nós teremos mudanças no documento Mas tem ainda 45 minutos para quem desejar enviar Pois não Bom dia ainda a todos Uma questão de esclarecimento Nós tivemos no GT Democratização quatro eixos Eu vi propostas aqui de um dos eixos Democratização de um dos eixos Eu não vi nenhuma proposta do nosso GT Para, por exemplo, para o eixo financiamento Eu vi aqui uma proposta, inclusive eu não sei se veio de um outro GT agora no final Nem nos encaminhamentos também, nem nada sobre três dos nossos outros eixos que estavam lá no nosso relatório GT Democratização Foram quatro eixos e eu só verifiquei proposta de um dos eixos Que seria o autonomia Pessoal, pedi que use o microfone aqui do palanque Para a gente não ficar trocando toda hora O microfone aqui da mesa Por favor Ronaldo, né? Ronaldo, em resposta a sua observação Nós só trabalhamos com os relatórios que foram nos entregues por cada grupo de trabalho Todos os relatórios estão aqui para a conferência Bem como o digital O que estava no relatório foi trazido para esse documento, para a carta Posteriormente, acho que alguém do grupo pode analisar se quiser Acho que é o modo mais eficaz da gente fazer isso Para pontuar no relatório que nós recebemos Se há algo que foi solicitado e que não está presente Paridade foi citada Não, a questão é a seguinte A gente discutiu ontem no grupo de trabalho de democratização Até as 17h30 Construívam, foi uma discussão bem boa, bem produtiva Construívam várias propostas E aí não tem nem 10% do que a gente discutiu Então a gente vai avaliar Ler aí junto com a mesa O que que ela inseriu E vamos ajeitar e vamos colocar novamente aqui Eu quero pedir um esclarecimento Eu... Só um minutinho, Tiago A instrução que a organização nos deu Agora É que os grupos de trabalho que se sentiram prejudicados A função dessa compilação Que revisem os relatórios Que apontem Os tópicos que não foram incluídos Para que a tarde nós possamos colocar Eu quero só Foi de... Deboca essa ação, né? Que foi dito Deixa eu só achar Se eu não me engano a gente tem aqui o arquivo editado As propostas de encaminhamento que nós recebemos foram essas E o controle que nós temos aqui Todas elas foram compiladas Mas, como já dissemos Vamos estender essa prerrogativa Para que possa ser revista pelos grupos E apontar Tiago, por favor É... É esclarecimento Porque eu não... É pra falar aqui É... Eu ontem fiz parte da... Da relatoria de uma das mesas Finalmente a gente ia fazer uma síntese para as reuniões E encaminhamento de propostas Então há vários propostas também Que não... Não estão na carta E eu também cheguei a encaminhar um e-mail ontem E também não posta... Os encaminhamentos Então é só isso com o meu conhecimento Que eu não tive condições de ficar aqui ontem É... Quanto aos e-mails Nós não recebemos os e-mails ainda Porque o prazo são 12 horas Então nós vamos recebê-los todos de uma vez Para acrescentar Quanto a essa questão de propostas Que não estavam no bremo final Nos relatórios Nós também lemos os relatórios E extraímos aquilo que entendemos Que eram propostas de encaminhamento No caso Eu acho que se estende a mesma A mesma proposta Que foi feita para os grupos de trabalho Você que fez o relatório Analise ele Aponte para a gente aquilo que faltou Para que a gente possa incluir Ok? Pessoal, alguém mais Quer fazer uso da palavra? Tem alguma objeção A... A esse primeiro momento? Não temos? Não temos? Não temos? E gente, olha só Teve muitas propostas Que elas foram parecidas E que nós colocamos sim, tá? É... E teve algumas Que a gente não incluiu Porque ela não ficou bem No caso Não ficou bem esclarecida Tá? Então teve algumas propostas Que elas ficaram aglutinadas Não ficou na mesma redação Mas ficou no mesmo sentido Tá? Lá em cima E eu gostaria que vocês tivessem um pouco De atenção nesse sentido Porque a gente aglutinou Tá bom? As propostas Mas a gente não descartou Nenhuma Só que a gente não poderia É colocar propostas Repetidas Então o nosso documento Ficaria muito extenso Foi esse E esse Que a comissão Ela resolveu Se pautar Só um comunicado Nós conversamos aqui Com a direção do fórum Com a organização E o prazo Para a entrega Dessas observações Dessa revisão Dos relatórios Dos livros de trabalho Ou das atas Nas mesas É até as 12 horas Aqueles que tiverem Alguma observação Para fazer de inclusão Ou de algo Que está faltando Aqui na carta Tem até as 12 horas Para entregar A organização E a organização Vai encaminhar Para a comissão Para que a gente Possa acrescentar O documento Ok? Então a gente Dá por encerrar Só lembrando aqui O e-mail Para proibir De moções E encaminhamentos Até as 12 horas Também daqui a pouco Portanto Fmcis Arroba Ifs.edu.br Fmcis Arroba Ifs.edu.br Lembrando que Na parte da tarde Os trabalhos Começam às 13 horas Uma da tarde Para novamente A discussão Até o fechamento Da carta Ok? Comece aí Obrigado Atemar Agradecemos mais uma vez A comissão E temos um celular Perdido aqui É um Samsung Caso seja de alguém Não tem uma identificação Precisa Mas eu acho que só O número aqui Com 79 De DDD Então o Samsung Perdido Caso seja de alguém Ainda não ligar Não entrar em contato Lá atrás Achou É do João Pessoal Eu quero só Comunicar Que eu estou Me ausentado agora Junto com a companheira Tendo em vista Que ainda tem que viajar Às 15 horas Infelizmente Nós não vamos poder ficar Mas eu quero Parabenizar a comissão Ainda a pessoa do Oeste Participar Agradecer a todos vocês Dizer a todos nós Um parabéns E esperar vocês No ponto regional Na Paraíba Dizer que só quem sair Ganhando foi melhor Parabéns Vamos fortalecer Um abraço Obrigado Boa viagem Os companheiros vão ter que viajar agora Nós vamos para o almoço Então Com o próprio início De 11h30 Até 1h E às 13h Retornamos então Para 13h A gente já vai ter Todos os encaminhamentos E moções Nós os faremos Leitura e aprovação Das moções Primeiramente E leitura Dos novos encaminhamentos E aí sim A votação E discussão Dos destaques Da carta De vitória Bom almoço A todos Nos encontramos Alvamente Às 13h Obrigado Tchau 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 Tchau